E vamos lá galera, a perseguição continua, agora o Vinigrã diz aqui para os seus aliados que ele achou desnecessário a atitude do Caio e a Edilene e não ter cumprimentado os donos da mansão, segundo eles, eles foram arrogantes e o mínimo que poderiam fazer era sim conversar com os donos, os novos donos no caso, e seja cumprimentar e falar parabéns por estar nessa posição de dono. O que vocês acham? Vocês acham que faltou fair play, segundo o Vinigrã, do Caio e da Edilene por não comemorar, não abraçar e nem cumprimentar os novos donos da mansão? Deixa nos comentários aí a sua opinião, o que você acha, se você concorda com o Vinigrã nessa questão do Caio e da Edilene, ou se vocês acham que não, que ninguém é obrigado a estar comemorando com ninguém, já que os deles estão na reta. Então já deixa aqui um like ferrado, aperta o dedão aí no like, deixa aquele comentário maroto e se inscreve para mais conteúdos que nem esse, tamo junto, é nóis!